Agora vamos concluir com o segundo ponto desse Salmo, e eu vou ser mais breve aqui, bem breve, que é a exaltação do Messias vencedor, a partir do verso 22 até o 31. Então Davi, que está tratando de um assunto profético, apontando para o Messias, faz uma transição da humilhação para a exaltação, do sofrimento para a glória, da oração por socorro para o louvor. E eu destaco aqui três verdades. Primeiramente o louvor glorioso, versos 22 a 25. Notem comigo. A meus irmãos declararei o teu nome, cantartei louvores no meio da congregação, vós que temeis o Senhor louvai, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro, de ti vem o meu louvor, na grande congregação, cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Na verdade, meus amados irmãos, precisamos entender que Deus atendeu o Filho sim, porque este era o plano eterno. O Filho daria a sua vida pela sua igreja, pela sua noiva. a expiação, ou seja, a morte substitutiva de Jesus foi específica e deliberada por você. Então, quando o Filho estava na cruz, Ele estava morrendo pela sua igreja, pelas suas ovelhas, por você, estava dando a sua vida em seu favor. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a sua justificação. E Ele aqui está declarando isso, talvez, aqui se encaixe muito bem o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, 12, versículo 2, e isso é tão precioso para nós. Está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentada a destra do trono de Deus. Olha que coisa impressionante. Jesus está indo para a cruz, carregando lenho debaixo de apupos, vaias, de uma multidão ensandecida, tres loucada, sangue sedenta, e elas estão dizendo, crucificam, crucificam, estão meneando a cabeça de salva-te a ti mesmo, ou confiaste em Deus, venha-lhe salvar-te, estão lá meneando a cabeça, zombando, escarnecendo, botando vinagre na sua boca, e Jesus caminha para essa cruz, sabendo da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Qual a alegria que estava proposta a ele? A alegria de salvar você, de glorificar o Pai salvando você, arrancando você da potestade satanás para Deus, tirando você do império das trevas para o reino da luz, tirando você da casa do valente, para você pertencer à casa do Deus vivo, de verdade bendita, e vai para a cruz, não levando conta, caso da ignomínia, pela alegria que lhe estava proposta. mas vamos entender Hebreus 5,7, ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte, essa oração foi ouvida, Deus não o livrou da morte, mas ele, ao morrer, entrou nas recâmaras da morte, arrancou a guilhão da morte, e matou a morte, ressuscitando, inaugurando a imortalidade, salvado seja Deus, nós chamamos isso de conspiração divina, a morte não pode detê-lo, nem o seu corpo viu corrupção, o mundo estava aplaudindo, o diabo estava aplaudindo, o inferno estava aplaudindo, achando que tinha ganhado dele, mas ele entra nas entranhas da morte, arranca o guilhão da morte, mata a morte, e ressuscita, se tornando a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê e vive não morrerá eternamente louvado, seja o Senhor, mas em segundo lugar não só o louvor glorioso, mas agora vamos ver o reino glorioso, versos 26 a 29, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos os que descem ao posse prostrarão perante ele até aquele que não pode preservar a própria vida, bendito seja Deus, o que ele está dizendo aqui é que o Messias vencedor recebe homenagens dos gentios, dos povos, dos reis, dos poderosos, de todos os cantos, de todas as nações, e o seu reino será estabelecido, o seu reino governa as nações, não tem nenhum rei, irmãos, na terra que tenha essa característica, um rei governa um pedaço da terra, governa uma nação ou na época dos impérios passados, seja o Egípcio, seja o Assírio, seja a Babilônia, seja o Medo Persa, seja o Grego, seja o Romano, seja os grandes impérios que dominaram o mundo, dominam parte, mas o reino de Cristo domina as nações, é rei sobre toda a terra, seu reino eterno, seu trono jamais será abalado, as nações se submeterão a ele e ele reinará para sempre, louvado seja o Senhor. Mas finalmente, nós encontramos aqui o futuro glorioso nos versos 30 e 31, a posteridade o servirá, falar-se a do Senhor a geração vindoura, aonde vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então você começa a perceber o seguinte, que gerações passadas serviram a ele, a nossa geração serve a ele, e o que nós vamos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos descendentes? Vamos falar para eles, é a Jesus que nós vamos servir. E de geração em geração, nós estamos passando o bastão da fé, passando o bastão da fé, para que os que vão vir depois de nós, as futuras gerações, ponham nele a sua confiança. E sabe o que nós vamos contar para eles? Não fomos nós que fizemos, quem fez tudo foi ele. Olha como é que termina o Salmo, aonde vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. A sua salvação não é obra sua, a sua salvação não é obra da igreja, a sua salvação não é obra das suas obras, a sua salvação não é obra dos seus méritos, tudo foi feito por ele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Aí ele pôs glória pelos séculos dos séculos, amém, louvado seja o Senhor. Que bonito é saber que Deus planejou tudo, Deus executa tudo e Deus consumará tudo para o louvor da sua própria glória. é o que Deus Obrigado.